Abaixo aqui, nós vamos encontrar abaixo do nome do usuário Rodrigo, documentos, imagens e músicas aqui no menu iniciar. Esses três itens, documentos, imagens e músicas, qualquer um deles, quando tu clica, isso permite acesso ao que nós chamamos de bibliotecas do Windows 7. Então, documentos, imagens e músicas, isso permite acesso às bibliotecas. Vamos explicar direitinho o que são as bibliotecas. Entende comigo um detalhe, o Windows 7 traz um recurso que nós vamos chamar de bibliotecas, que é simplesmente uma coleção de vários itens armazenados em diferentes locais. Quando tu acessa, por exemplo, a biblioteca imagens, ele pode mostrar imagens que estão armazenadas no teu computador, mas também pode, nessa coleção, nessa biblioteca imagens, te apresentar imagens que estão armazenadas em outros computadores da rede que tu faz parte, pode mostrar imagens que estão no HD externo, só não pode mostrar imagens que estão em unidades ópticas, como unidades de CD, DVD ou discos Blu-ray. Aí tu tem que acessar direto esse recurso. Mas a biblioteca imagens só aceita aí mostrar imagens ou do teu computador, do disco rígido interno, ou imagens que estão em um HD externo, ou ainda imagens que porventura estejam armazenadas até em outros computadores da rede e que tu tem permissão para acessar. Portanto, nós vamos conceber agora a ideia do entendimento das bibliotecas. Mas olha o que aconteceu. Quando eu cliquei lá no menu iniciar na opção imagens, de fato eu observei que ele abriu o Windows Explorer, que é o gerenciador de arquivos, pastas e bibliotecas. E aqui dentro do Windows Explorer apareceu escrito ali ó, biblioteca imagens, inclui três locais. Vamos ampliar também aqui para enxergar. Olha lá. Quando eu cliquei então em imagens lá do menu iniciar, repetindo, apareceu escrito biblioteca imagens. Nesse caso inclui três locais. É que a minha biblioteca imagens está aqui configurada para mostrar imagens que estão armazenadas em três locais diferentes. Eu posso exibir até 50 locais em uma biblioteca, que é o limite que o Windows permite, exibir até 50 locais dentro de uma biblioteca. No meu caso eu tenho três locais. O usuário pode clicar e indicar quais são os locais que ele deseja exibir na biblioteca. Outro ponto importante é saber que quando eu tenho a minha biblioteca imagens sendo exibida, ela não está exibindo somente as imagens da pasta imagens. Ela pode estar exibindo, como é o meu caso, itens de três locais. Então ela pode estar exibindo a pasta imagens aqui do meu disco rígido interno, imagens do meu HD externo, ou até imagens de um outro computador da rede. Porque a ideia da biblioteca é exibir itens, como tu está observando, de vários locais. Certo? Outra ponderação que se faz quando nós estudamos as bibliotecas é saber quais são as bibliotecas padronizadas do Windows 7. E na verdade, no Windows 7 nós temos quatro bibliotecas. E não somente aquelas três que estão indicadas lá no menu iniciar. Existem quatro bibliotecas padronizadas no Windows 7. Vamos descobrir quais são essas quatro bibliotecas. Eu vou ampliar aqui e a gente vai conversar. Observa comigo. Existe a biblioteca documentos, existe a biblioteca imagens, a biblioteca músicas e a biblioteca vídeos. Portanto, vou repetir a informação. Se a prova de concurso perguntar quantas ou quais são as bibliotecas padronizadas do Windows, aquelas que quando tu instalou o Windows, elas já vieram disponíveis, são quatro bibliotecas. Repetindo as quatro bibliotecas, tem que anotar e não pode esquecer aí para efeito de prova. Vem comigo. Existe a biblioteca documentos, a biblioteca imagens, a biblioteca músicas e a biblioteca vídeos. Essa é a resposta de prova. Quatro bibliotecas padronizadas. Observa também. Cada biblioteca pode exibir itens de vários locais. Então, a biblioteca documentos pode exibir documentos armazenados em vários locais. A mesma coisa vale para a biblioteca imagens, para a biblioteca músicas e para a biblioteca vídeos. Lembrando que, se o usuário desejar, ele pode sim criar até novas bibliotecas. Vamos imaginar uma questão de prova perguntando se é possível o usuário, por alguma razão, criar uma nova biblioteca. E é. Eu posso clicar e pedir. Clicar ali onde diz bibliotecas. Então, tu entra no Windows Explorer, clica aqui na opção bibliotecas, e aí vai aparecer um botão chamado Nova Biblioteca. Aí tu vai poder criar uma nova biblioteca, por exemplo, chamada Provas de Concursos. Onde, quando tu clicar, ele vai exibir provas de concurso armazenadas nos locais que tu indicou. Então, nós podemos sim criar novas bibliotecas, além dessas quatro padronizadas aí pelo próprio Windows. Ok? Bem, mais dicas aqui para ti sobre as bibliotecas, para a gente entender um pouquinho. Nessa imagem, eu estou te mostrando a ideia de eu ter clicado na biblioteca imagens, e tenta imaginar uma seguinte situação, só para conceituar para a prova. Que esta imagem aqui, que está aparecendo na minha biblioteca imagens, está armazenada lá no outro computador da rede que eu faço parte. Essa outra imagem está armazenada no HD externo conectado ao meu computador. Já essa outra imagem está armazenada no HD interno do meu computador. Então, imagina que eu tenho a minha biblioteca imagens, exibindo imagens de vários locais. Como eu disse, esses locais podem ser um outro computador da rede, pode ser um HD externo conectado ao teu computador, pode ser até mesmo um HD interno. A biblioteca imagens, ela só não consegue exibir imagens de discos ópticos, como unidades de CD, DVD ou discos Blu-ray. Para acessar essas imagens desses discos ópticos, é preciso acessar a unidade do disco óptico e os seus recursos, suas pastas. Então, a biblioteca imagens, observa, ela exibe itens de vários locais, mas não de discos ópticos. Bela explicação ali, desses três itens que constam, como eu te disse lá no menu iniciar. Então, observa aqui, eu estou mostrando um clique que eu dei na biblioteca documentos, ampliar aqui para vocês, olha lá, cliquei na biblioteca documentos, apareceu aqui dito biblioteca documentos, e ela está me exibindo documentos armazenados em vários locais. Nesse caso, aqui está dizendo inclui seis locais, porque a biblioteca vem por padrão incluindo dois locais, mas, como tu já sabe, eu posso ir indicando novos locais para as bibliotecas exibirem, num limite de até 50 locais por biblioteca. E aí eu fico visualizando vários arquivos armazenados aí em diferentes locais.